Oi criança, vamos fazer agora então a correção do caderno de matemática das atividades avaliativas que foram propostas na semana passada. Então, pegue o seu caderno, seu lápis e a sua borracha e me acompanhe junto para fazer essa correção. A primeira atividade proposta foi aprendendo a multiplicar e aprendendo a subtrair, onde foi apresentado algumas situações e problemas das questões de número 1 até o número 4 e que você teve que fazer a conta e elaborar a resposta. Questão número 1. Leonardo tinha 1.604 chaveiros em sua coleção. Recentemente viajou para Portugal e comprou 185. Quantos chaveiros Leonardo tem agora? É a questão de soma, não é? Porque Leonardo já tinha uma quantidade fixa e ele comprou mais uma certa quantia. Quanto é que ele ficou ao total? Efetuando a conta então, fica desta forma. 1.604 mais 1.805. Lembra que a conta tem que estar organizada nas colunas de entre unidade, dezena, abaixo de dezena, centena, abaixo de centena, unidade de milhar, abaixo de unidade de milhar, porque senão a sua conta dá errado e pode acontecer uma confusão aí ao responder. Então, efetuando a soma, quanto é 4 mais 5? 9. Quanto é 0 mais 8? 8. Quanto é 6 mais 1? 7. Tem algum número para somar com a unidade de milhar? Não. Então, o que a gente faz com ele? Nós abaixamos o número. Então, qual é a resposta para essa situação problema? A pergunta foi a seguinte. Quantos chaveiros Leonardo tem agora? Leonardo tem agora 1.789 chaveiros. Acertou essa? É fácil, não é? Fácil se nós fazermos as continhas organizadamente, como eu já disse. No campo da unidade, as unidades. No campo da dezena, as dezenas. Centena, as centenas. E na unidade de milhar, as unidades de milhar. Questão número 2. Em uma mala que custava R$ 350, está com desconto de R$ 30, por qual valor a mala será vendida? Que conta é essa, hein? Qual foi o sinal, então, das quatro operações que você utilizou? A subtração. Porque se a mala custava R$ 350 e ela está com desconto de R$ 30, nós queremos saber quanto que essa mala sairia, né? Então, efetuando a conta da subtração, nós começamos. Zero menos zero? Zero. Quanto é 5 menos 3? Dois. Quanto é 3 menos nada? Você não tem que tirar nada? Três. Certo? Lembrando a você que, subtração, nós começamos de cima para baixo. Então, por qual valor essa mala será vendida? Essa mala será vendida por R$ 320,00. Questão número 3. Lucas comprou uma camisa por R$ 30,00 e pagou com uma nota de R$ 50,00. O vendedor deu-lhe de troco R$ 30,00. Sabendo disso, responda. Letra A. O troco está correto? Letra B. Qual seria o troco certo? Letra C. Em sua opinião, o que Lucas deve fazer? Então, para sabermos a resposta dessas três perguntas, nós temos que efetuar o cálculo, não temos? Quanto é, então, qual é o valor da nota de que Lucas passou para esse vendedor? Ele passou R$ 50,00. Quanto foi a camisa que ele comprou? R$ 30,00. Então, nós temos que fazer a subtração do valor da nota que Lucas passou para o vendedor, né? Quanto é, então, 0 menos 0? 0. Quanto é, R$ 5,00 menos 3? 2. Letra A, então. O troco está correto? Quanto foi que o vendedor passou de troco para o Lucas? Lá no enunciado, não está falando que foi R$ 30,00? Efetuando a nossa conta, deu quanto? Deu R$ 20,00. Então, o troco está correto? Não, o troco não está correto. Letra B, qual seria o troco certo? Qual seria o troco que o vendedor teria que passar para o Lucas? Ele teria que passar R$ 20,00. Em sua opinião, na letra C, o que o Lucas deve fazer? Ele deve ficar com o dinheiro? Não, ele deve ser honesto, né? Ele deve comunicar ao vendedor para que o erro seja corrigido e ele receba o valor correto. Porque, se não, se isso acontecer e se o Lucas ficar com esse valor mais alto, a loja terá despesas. E, às vezes, muitas das vezes, o dinheiro que tem que repor sai do bolso do funcionário. Algumas empresas são assim, algumas lojas são assim. Outras já não são assim, tá bom? Então, a forma correta de Lucas agir é comunicar ao vendedor para que ele possa corrigir o erro. Qual é a altura desse prédio, considerando que ele possui 15 andares? Qual é a conta, qual é o sinal da matemática que nós temos que usar para efetuar essa conta? É o sinal da multiplicação. Então, efetuando a conta de 15 vezes 3. Lembra que lá na subtração nós começamos de cima para baixo? Já na multiplicação nós começamos de baixo para cima. Então, quanto é 3 vezes 5? 15. Nós abaixamos o número 5, que é representativo das unidades, e subimos o campo da dezena, que tem uma dezena só, acima do número 1. Quanto é agora 3 vezes 1? 3. Quanto é 3 mais 1, que foi esse número que nós tivemos que subir? 4. 4. Então, respondendo a pergunta da número 4, o prédio comercial mede ao todo 45 metros. Se você não respondeu por extenso aí, como está escrito em vermelho, tem que responder no seu caderno. Ah, a próxima atividade proposta na matemática foi o aprendendo a dividir. Questão número 1. Efetue as divisões a seguir e identifique se a divisão é exata ou não exata. Letra A. 52 dividido por 8. Qual é a conta da multiplicação que eu tenho que saber? É a multiplicação do 8. Eu fiz algumas continhas aí da multiplicação, para você começar a entender, então, esse processo na divisão, se você não estiver dando conta. 8 vezes 5 é igual a 40. 40 está próximo do número que a gente quer? Não, a gente pode encontrar um número que está bem mais próximo. 8 vezes 6 é igual a 48. Está mais próximo ainda do número que a gente quer, né? Que é o número 52. Referente ao dividendo. 8 vezes 7 é igual a 56. Na tabuada, eu não posso passar do número que está sendo proposto. Eu quero dividir a quantidade de 52 para 8. O 8 vezes 7 passou. Então, chegou o mais próximo 8 vezes 6. Eu abaixo o número 6 para o campo abaixo do número 8 e coloco o resultado abaixo do número 52, que foi 48. Efetuando, então, a subtração desta conta, fica o resto com 4. Então, essa divisão aí, não é exata, porque ele sobrou o resto. Letra B. 72 dividido por 8. Efetuando, então, a conta da multiplicação, a tabuada da multiplicação do 8, nós temos 8 vezes 7 é igual a 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. Nessa 8 vezes 9, na continha da tabuada, nós encontramos o resultado igual ao que nós estamos querendo dividir. Então, nós colocamos o número 9 abaixo do número 8 e colocamos o resultado dessa multiplicação abaixo do número 72. Certo? Efetuando, então, a subtração para ver se essa conta é exata ou não exata. Ela é exata, porque não sobrou restos. Letra C. Quanto é 36 dividido por 4? Efetuando a tabuada, então, nós temos 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. Nessas 3 continhas aí da tabuada, nós identificamos o resultado que nós queremos dividir, certo? Então, nós abaixamos o número 9 para baixo do número 4 e colocamos o resultado dessa multiplicação abaixo do número 36. Efetuando, então, a subtração dessa conta para saber se ela é exata ou não exata, nós fazemos 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Então, a conta da letra C, ela é exata. Letra D. Efetuando, então, a conta da multiplicação dos 6. 6 vezes 8 é igual a 48. É o resultado que a gente quer? Não, então, a gente pode fazer mais uma conta na multiplicação para ver se vai chegar igual ou se vai chegar bem mais próximo do número que eu quero dividir, que é o 54. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Então, 60 já passou. Mas aí, nessas continhas, nós encontramos o resultado igual ao que nós queremos dividir. O que é que nós fazemos, então? Abaixamos o número 9 abaixo do número 6 e colocamos o resultado dessa multiplicação abaixo de 54. Quanto é, então, 54 menos 54? 0. Essa conta da letra D, ela é exata. Questão número 2. Em uma escola de música, foram inscritos 48 pessoas. Para que essas pessoas tenham espaço suficiente para fazer as aulas, elas serão distribuídas em salas diferentes, com capacidade para 5 pessoas cada uma. Realize a conta da divisão para responder as questões seguintes. Letra A. Arme e efetue a conta desta divisão. Efetuando a conta da divisão, então, nós colocamos a quantidade de pessoas inscritas e a quantidade de pessoas que poderá ter em cada sala. Qual é a conta da multiplicação que eu tenho que saber para efetuar essa conta? É a multiplicação dos 5. Eu já coloquei algumas aí para conseguir, para você conseguir identificar qual chegou mais próximo ou qual resultado ficou igual ao que nós queremos dividir. Eu posso usar a multiplicação pelo 10, o 5 vezes 10? Não, porque a quantidade que dá ultrapassou a quantidade que eu quero dividir. Então, nós temos que usar uma casa anterior, que é o 5 vezes 9. O que é que nós fazemos, então? Abaixamos o número 9 abaixo do número 5 e colocamos o resultado desta multiplicação abaixo do número 48. Efetuando, então, a subtração desta conta, fica assim. 48 menos 45 é igual a 3. Então, nós podemos perceber aí que essa conta não deu exato, ela sobrou alguma coisa. Letra B. Sobrou o resto desta divisão? Sim, sobrou 3. Letra C. Quantas salas, no mínimo, serão necessárias para todos os inscritos? Serão necessárias, no mínimo, 9 salas. Letra D. Alguma sala ficará incompleta? Sim, a última sala ficará com 3 alunos. Então, sobrará vagas para mais 2 alunos para se inscrever. Tá bom? Essa, então, foi a correção de matemática. Eu espero que você tenha efetuado todas as correções necessárias. E se você tiver feito alguma modificação na sua atividade, lembre-se de registrar a foto e enviar para o administrador do grupo ou para o e-mail da sua turma. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção de matemática. Desejo a você um ótimo dia. Um beijo e até a nossa próxima aula.